Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cabanas do Pai Tomé é um livro escrito aqui no Brasil espiritual. Na cabana do Pai Tomás, um clássico mundial, tratam a escravidão literal. Na cabana do Pai Tomé, Brasil espiritual, Pai Tomé propõe a toda a humanidade a verdadeira carta de euforia interior. Esta, nem o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz, nem Abram Lincoln, nem a princesa Isabel e tantos outros que lutaram contra a escravidão literal, poderão nos euforiar. Porque a nossa alforria interior depende de nós queremos libertarmos dos nossos defeitos psicológicos, fazer a nossa grande reforma interior e esta é indelegável, intransferível, urgente e prioritária agora neste período de transição. Nós precisamos nos alforriar, nós precisamos investir na nossa libertação através do conhecimento e nós precisamos fazer um salto para a luz, porque o sofrimento é desconhecimento e uma vez conhecendo a gente quebra todas essas amarras que nos aprisionam o cativeiro do sofrimento. Quando nós estamos saltando para a luz, nós vamos adentrar uma nova dimensão, mesmo estando aqui no planeta Terra, porque ela é consciencial. A partir do momento que nós tomamos consciência de que nós somos luzes, que nós somos divindade em potencial e que nós podemos manifestar esta divindade, nós vamos fazer o nosso salto para a luz e vamos nos aprimorando em viver alegremente, fraternalmente, prosperamente, porque nenhum pai faria o filho para sofrer, todo o nosso sofrimento é desconhecimento de verdade. A verdade vos libertará e evidentemente que uma vez conhecendo as nossas amarras interiores, as causas das amarras interiores, nós vamos nos libertando. Então, vamos acreditar no recomeço? Vamos acreditar no recomeço. As árvores são podadas para crescerem mais vigorosas. Nós também recebemos cortes bruscos na vida pessoal, financeira, emocional. Assim é a vida. No entanto, nós não podemos perder a chance de crescer ainda mais com vigor e determinação. Nós não nascemos para ficarmos cortados, mas para fazer dos cortes algo de sabedoria para crescermos ainda mais. Medo do novo. Por quê? Se o velho foi capaz de lhe arrancar o próprio chão, você acha que o novo é pior que isto? Você sobreviveu. E como sobrevivente, você já provou que é um vencedor. Experimente agora o novo. Recomeçar é progredir, é ter coragem, é ter força. E logo estará cheio de bons ingredientes, prometendo renovação, crescimento e autorealização. Ah, pare de achar erros. Tudo está certo do jeito que está. No rosário de gratidão, substitua lamentações por muito obrigada, muito obrigada. Aceite a vida como ela realmente é. No entanto, não sofra. Há maneiras de interpretar, encarar a vida sem sofrimentos. Mas para isso é preciso que você esteja preparado como um atleta. O atleta pegou um peso de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 100. Ele vai treinando. Você também deve ser um atleta em vencer dificuldades sem sofrimento. Aliás, até achar graça. Porque as pessoas que estão atletas, elas têm prazer em viver. E nós, como eternos atletas das dificuldades, aqui neste planeta Terra, devemos também cruzar as linhas da vitória, sempre treinando todos os dias para encarar as dificuldades como algo natural, sem sofrimento. Aprender a conviver com a instabilidade é um grande passo para nós vencermos as dificuldades. Nós sabemos que a vida é instável. É sol, é chuva, é dia, é noite, é calor, é frio. Tudo muda. Por que você acha que nós teríamos que ficar só no estágio? Não. A vida é renovação, é mutação. Ora aqui, ora lá, ora assim, ora acolá. Natural. A vida é assim, ela circula. No entanto, nós não podemos nos apegar a nenhum estágio da vida. Pelo contrário. Nós devemos até agradecer por ela nos proporcionar vários estágios. Já pensou se a vida fosse só uma coisa? Ai, seria horrível. Seria horrível. Onde está o crescimento? Crescer é experimentar novas sensações. Crescer é estar constantemente em movimento. Simplicidade. Simplicidade. Aceitação e naturalidade. leveza ao encarar a vida. Programe-se para um dia feliz. É lógico que você deve se programar para um dia feliz. Com sorrisos, com alegria, com gentileza, com gratidão. Mas, se vier um turbilhão contrário do que você se programou, esteja preparado para enfrentar-se. Você possui inteligência? Você possui criatividade? Você possui intuição? Coloque esses talentos em ação e seja um vencedor daquela situação que lhe apresentou. Você não pode se fazer de vítima. Mesmo porque o mundo não aceita vítimas. Todas as pessoas que se colocam numa condição de vítima, está fadada ao fracasso, ao insucesso. A natureza, ela gosta de guerreiros e guerreiras. Ela, por si só, nos incentiva a desafiarmos todos os obstáculos. A natureza, ela não poupa ninguém. Ela incentiva sermos guerreiros. E nós devemos ser guerreiros da luz. Estarmos na luz. Haja o que houver e estarmos na luz. Veio um turbilhão de escuridão, só acenda. Acenda uma luz. Pronto e acabou. Você não tem que ficar falando daquele espaço negro, daqueles buracos negros. Você simplesmente acende a sua luz. E onde está a sua luz? A sua luz está dentro de você, 24 horas com você. No altar interno seu. Ou você acha que a sua luz está fora? Não, 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 não. Mesmo porque você é filho do dono do universo. Você é herdeiro por hereditariedade desta luz. Esta luz, ela está dentro. Você carrega ela com você. Aciona esta luz. O que é acionar a luz? É você ter uma posição positiva diante dos acontecimentos. E saber que, sob quaisquer circunstâncias, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser derrotado, não. Você nasceu para vencer. Você precisa acreditar em você. Seu grande mestre é você. Você acreditar em você mesmo. É você saber que você pode fazer muito por você. Aliás, quem mais pode fazer por você é você mesmo. Se você não achar que você é capaz, ninguém mais vai achar. Ninguém. Você é que tem que se colocar onde você quer ficar. E para a gente se colocar onde a gente quer ficar, a gente precisa treinar. E para a gente treinar, a gente precisa valorizar muito os nossos talentos. E acreditar nesses talentos. Apreciar esses talentos. Desenvolver esses talentos. E nos parabenizar por eles. Nós não devemos querer nada de ninguém. Nós devemos é apreciar o que nós já temos. Porque todos têm. Só que muitos não apreciam. Aprecia do outro, mas não aprecia de si mesmo. Então, Cabanas do Pai Tomé é um livro de libertação interior. Para que você possa acreditar mais em você. E escrever a sua própria carta de euforria. Olha, veja bem. Pega um caderno, vai. Tente. Não custa. Faça nova história da sua vida. Ah, como eu gostaria que a infância fosse diferente. Por que não? Escreva como você gostaria que ela tivesse sido. Pronto, e acabou. E essa nova realidade passa a ser a verdade. Ah, como eu gostaria que os meus filhos fossem diferentes. Escreva como você gostaria que fosse. E acredite que são assim. Liberte-se do passado. Liberte-se das prisões. Você não tem que mudar ninguém e nada. Você tem que mudar você mesmo. E você reescrevendo a sua vida. E tendo uma postura positiva diante do que você acredita. Aquilo passa a ser a sua realidade. Na verdade, nós temos muitos mundos dentro de um mundo. Somente dentro de você está acontecendo as coisas. Não é do lado de fora. Os impactos do lado de fora dependem como você está forte ou frágil dentro de você mesmo. Portanto, vamos. Vamos nos libertar. Para que choro? Não chore. Chorando por quê? Por que está chorando? Se você pode sorrir. Se você pode vencer. Se você pode progredir. Se você nasceu para progredir. O progresso é uma lei natural. Não fique empacado. Com picuinhas. Não se faça de vítima. Erga. Você consegue. Você é capaz. Observe muito bem. Coloque seus olhos para dentro. Faça o favor. Ao invés de ficar vendo tudo do lado de fora, veja dentro de você mesmo. Veja dentro de você mesmo. Ouça você mesmo. Sinta você mesmo. E acredite em você. Vamos. Vamos nos alforrear. Acredite em você. Invista em você. Seja você. Assuma você. Mas, atenção. É importante você não ficar carregando o mundo nas costas. É importante você saber que você deve carregar você. E você, você, deve colocar você no pódium da vida. Como vencedor. E não como vítima. Vamos fazer nossa carta de euforria? Vitória da luz. Os filhos da luz estão se euforriando. E isto é fantástico. Vitória da luz.